É só uma experiência amorosa E foi assim que ela gostou de mim Não sei se isso é defeito, mas ela agamou no meu jeito Eu fui tudinho, no dia que a gente se encontrou E sem carinho, por isso que ela se apaixonou Agora quer mudar em mim igual a Xclé Não tá no livro, cara que gosta de balada Eu compreendo, você quer me namorar Mas me entende, se for assim não dá pra ficar Casal perfeito, é só em tela de cinema Então aceita e vê se aprende o nosso lema Eu te falei, meu bem, eu te avisei não chorar Eu não namoro, é só uma experiência amorosa Eu te falei, meu bem, eu te avisei não chorar Eu não namoro, é só uma experiência amorosa E foi assim que ela gostou de mim Não sei se isso é defeito, mas ela agamou no meu jeito Eu fui tudinho, no dia que a gente se encontrou E sem carinho, por isso que ela se apaixonou Agora quer mudar em mim igual a Xclé Não tá no livro, cara que gosta de balada Eu compreendo, eu compreendo, você quer me namorar Mas me entende, se for assim não dá pra ficar Casal perfeito, é só em tela de cinema Então aceita e vê se aprende o nosso lema Eu te falei, meu bem, eu te avisei não chorar Eu não namoro, é só uma experiência amorosa Eu te falei, meu bem, eu te avisei não chorar Eu não namoro, é só uma experiência amorosa